Jesse, Jesse, Patacuri, Alameji, Ogum, Ogum, Iemo, Jubari, Alabé, Dé, Oro, Mani, Mani, Ogum, Ogum, Iri, Erofeiro, Ida, Awanichau, Adarani, Orofeiro, Ida, Awanichau, Adarani, Oro, Maribobô, Ogum, Oireire, Alabé, Dé, Erofeiro, Ida, Awanichau, Adarani, Orofeiro, 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 Irei Irei Ogunjau Irei 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 I O nire o bum, ala coro o nire, o mabe orum O bum o nire, o nire o bum, ala coro o nire, o mabe orum O bum o nire o bum, ala coro o nire, o nire o bum, ala coro o nire, o mabe orum O bum a coro o nire, o bum o nire o bum, ala coro o nire, o mabe orum Ogum ajo, marioniceuá, eu amarei Ogum ajo, marioniceuá, eu amarei Ogum ajo, marioniceuá, amarei Ogum ajo, marioniceuá, alabedé, ojo ouro Ogum ajo, marioniceuá, eu amarei Ogum ajo, marioniceuá, eu amarei Ogum ajo, marioniceuá, eu amarei A Lá a coroa joe mario o gum pale palona Ogum a joe mario e ma tu ié ié Ogum a joe mario A Lá a coroa joe mario Ogum palepalona Ogum ajo e mario Mato ié ié Ogum ajo e mario Alacoro ajo e mario Ogum palepalona Ogum ajo e mario Mato ié ié Ogum ajo e mario Alacoro ajo e mario Ogum palepalona Ogum ajo e mario Mato ié ié Ogum ajo e mario Ogum ajo e mario Mato ié ié 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 Ô Bonita, ué ré, 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 ô Bonita, ué ré Alô, dê, ô, bonita, ué, lé, ué Awashire, ô, cunho, ué, um jojo Awashire, ô, cunho, ué, um jojo, ué, um jeje Awashire, ô, cunho, ué, um jojo Awashire, ô, cunho, ué, um jojo, ué, um jeje Awashire Ogum era o Jojo 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 Turodo Nigé Turodo Nigé Turodo Nigé Turodo Nigé Tainha Arauara O Beto Rã, O Beto Rã, Irei, Arauá, O Beto Rã, Irei O Beto Rã, Irei, Arauá, Irei O Beto Rã, Irei, Arauá, Irei, Arauá, Irei O Beto Rã, Irei, Arauá, Irei O Beto Rã, Irei, Arauá, Irei, Arauá, Irei, Arauá, Irei O Beto Rã, Irei, Arauá, Irei, Arauá, Irei, Arauá, Irei O Beto Rã, Irei, Arauá, 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 A Ogum, Ogum, Pra Mexer 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 E a cajalonim Ao aogo maçã, o coberu já 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 A cajalonim A cajalonim Ao aogo maçã, o coberu já A cajalonim Ao aogo maçã, o coberu já A cajalonim 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 Loniá, ô loure, loniá, lá, be, te, ó, rum Loniá, ô loure, loniá, lá, be, te, ó, rum Loniá, ô loure, loniá, lá, be, te, ó, rum Loniá, ô loure, loniá, lá, be, te, ó, rum Loniá, ô loure, loniá, lá, be, te, ó, rum Loniá, ô loure, loniá, lá, be, te, ó, rum Loniá, ô loure, loniá, lá, be, te, ó, rum Loniá, ô loure, loniá, lá, be, te, ó, rum Loniá, ô loure, loniá, ô loure, loniá, ô loure, loniá, ô